Veio me procurar tão cedo. Com certeza tem boas notícias para mim. Sim, eu já tenho a minha resposta. Ouço os sinos tocarem nos meus ouvidos. Mas, por favor, não me decepcione. Vai casar-se comigo. Sim, eu pensei muito, refleti. E agora sei que podemos passar os anos que nos restam esquentando os nossos pés. Que resposta encantadora. Então, vamos marcar a cerimônia o mais rapidamente possível. Não, não, calma, já não, já não. Sabe por quê? Eu demorei tanto a casar que agora eu gostaria de lhe pedir uma festa. Você terá a festa? Terei a festa. E quero um vestido de noiva, sabe? O mais lindo vestido de noiva que houver. Você terá a festa. Terá o vestido de noiva, Desirê, Josefa, tudo o que você quiser. Obrigada, meu querido, mas tenha calma. O vestido vai demorar um pouco, sabe? Já que você esperou tanto, não custa nada esperar mais um pouquinho. Mesmo porque o inverno ainda não chegou para esquentar os nossos pés. Lembra, lembra, meu amor. Tá parecendo mesmo é um palhaço com esse remendo aí nos fundilhos. Manzaneca não tinha plano igual a causa para fazer o remendo. Eu tenho que agradecer a ela por ter feito dessa maneira. O senhor queria o quê? Que eu ficasse com as minhas cerulas de fora? É, por devia. Por devia mesmo que é por você aprender, Calista, a não ficar correndo atrás de uma moça de respeito como é a dona Mimosa. Mas foi ela que correu atrás de mim. Meu Deus do céu, você está provado que a assanhada é ela. Mas eu sei que quem começou mesmo essa história foi você, Calista. O que acontece comigo não tem muita importância. O que eu quero saber é por que o senhor dormiu com as facas de novo hoje, hein? É, Catarina. Catarina que está a mais braba é que nunca mesmo. Agora está querendo achar essa herança que é para dar do bom e do melhor para o nenê. Mas não está certa. Mas está certa o quê, Calista? E está certa o quê? Se eu não fui criado no luxo e nem por isso eu sou uma pessoa ruim. Trabalho, me sustento, sustento a onça mesmo. Que nem, nem dote me deu. Não, o senhor está sendo injusto. Está esquecendo que ela até vendeu o carro para comprar uma faca. Eu sei, eu sei, eu sei. Estou dando mesmo como exemplo que a onça fica reclamando, 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 como se eu não valia nada. É o que ficou, estou aqui pensando, pensando mesmo que o filho, que havia de ser a coisa que me dava mais alegria nessa vida, ainda vai virar mesmo é mais um para me querer dar o bote. E, não vai por nada não, mas tem gente ali olhando para o senhor. É, Marcela, dessa aí pode falar o que quiser, mas desistir mesmo de mim, não desiste não. Eu acho melhor que o amor de Marcela é ainda muito maior que o de Catarina. Onde é que é que o senhor vai? Você fica cuidando dos queijos, Calisto. Eu volto lá. Onde é que é que o senhor vai fazer? Você não devia me seguir. Só mulher casada que podem pensar de mim. Hum, eu quero saber quando é que é que a gente vai poder se encontrar. Só nós dois. Eu, mais você. Eu, mais você.